Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Poluição do ar matou mais de 100 mil pessoas no Brasil. 72 mil postos de trabalhos foram perdidos no estado do Pará no ano passado. Agentes de saúde de 20 municípios serão capacitados para combater a ranceníase, os cuidados com a incidência de raios no inverno amazônico. As dicas para quem vai fazer o Enem, estante mágica e atração na feira literária do Xingu. Em uma entrevista de hoje, vamos falar sobre transplantes. Hoje é quinta-feira, 26 de outubro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. A poluição do ar matou mais de 100 mil pessoas no Brasil só no ano de 2015. O número equivale a quase 8% do total de mortes no país neste período. Os dados estão no relatório publicado pela revista científica The Lancet. De todos os tipos de poluição é a do ar a maior causadora de óbitos. Rinite, bronquite, asmática e até câncer no pulmão. Doenças que estão diretamente ligadas à poluição do ar. Quando você tem uma poluição aérea, quer seja industrial, quer seja domiciliar, você não tem como fazer barreiras. Então, ela é talvez a principal e dentro dela entra a questão do tabagismo, que é um ato que não é correto de você tragar o cigarro e vai jogar boa parte disso para o meio ambiente, para as pessoas que estão ao redor e mesmo algumas horas depois, resíduos disso para pessoas que estejam próximas de novo, depois de algumas horas, depois você ainda elimina poluentes. O prejuízo é maior ainda em quem já tem alguma doença respiratória. Diretamente vai trabalhar em cima de doenças já pré-existentes, que são as conhecidas velhas da população, asma, bronquite, a própria DPOC, que é a enfisema, bronquite crônica. Então, são doenças que a gente já tem no pulmão e se entra em contato com o mínimo de poeira, o mínimo de fumaça, isso já vai ser extremamente danoso. Quando se fala em poluição, temos o costume de pensar na poluição que vem de grandes indústrias, dos automóveis, mas é importante ressaltar que a poluição também pode estar dentro da nossa casa. A gente tem o costume de varrer o quintal, juntar as folhas e colocar folho. Esse colocar fogo significa poluição. Então, para a própria pessoa, normalmente não causa muito problema, por quê? Ele leva lá para o seu cantinho do quintal, lá no fundo, e taca fogo. Muitas vezes isso fica perto da janela do vizinho. Às vezes o vizinho tem o quê? Uma asma, ou tem uma criança pequena, e isso aí solta aquela fumaça que é biomassa e funciona quase como uma pessoa do lado estar fumando. Sem contar que a gente tem resíduos, plásticos, saco plásticos, garrafa PET que coloca no fogo para acabar, e isso faz com que a gente tenha produtos químicos que vão entrar em queima, combustão, e isso vai soltar vapores tóxicos, que aí não só fazem a piora da doença, mas podem causar bronquite química, em quem não tem problema nenhum. De acordo com o estudo, a poluição do ar foi a grande vilã e a maior causadora de mortes por causa de poluição. E aqui no Brasil não é diferente. Foram mais de 70 mil óbitos por causa desse tipo de poluição. Logo em seguida, aparece a poluição em ambiente de trabalho, como o fumo passivo. Em terceiro lugar, no ranking, está a poluição da água e, por último, a poluição do solo. O fumo passivo continua sendo uma realidade preocupante. Existem trabalhos que falam que entre três e outros com cinco cigarros que você presencia e sendo fumado, você fumou um. Então, se você trabalha no ambiente ou então está numa roda de amigos, ele vai estar colocando para você uma quantidade de cigarro, que a cada três você fumou um. Então, ao longo do dia, se você tem algumas pessoas fumando com você, você pode ter fumado uma carteira de cigarro. Isso ao longo do tempo. Em 20 anos, você ganha um enfisema em média. É difícil prevenir doenças respiratórias causadas pela poluição. Só existe uma forma de evitar. Não poluir. Não poluir e estar longe de locais que poluem. Esclarecer as pessoas ao lado. Às vezes, as pessoas não têm percepção de que estão fazendo mal aos outros. É aquela questão. Quem não sabe que o cigarro não precisa estar presente no momento para estar fazendo mal, vai achar que não está fazendo mal. Se você não sabe que a sua fumaça do quintal vai direto na casa do vizinho e vai fazer ele ter que correr de madrugada para um pronto-socorro, isso aí talvez ajude a população a respeitar mais o espaço alheio. E agora vamos falar de protestos. Garimpeiros bloqueiam a rodovia PA279 pelo segundo dia no sul do Pará. Eles ocuparam a rodovia na terça-feira em protesto à ação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis durante uma operação de combate ao garimpo ilegal na região. A interdição ocorre à beira do rio Caetete, a 23 quilômetros da sede do município, entre Ourilândia e Água Azul do Norte. Segundo os manifestantes, a rodovia será liberada por uma hora a cada 12 horas. Agentes do Grupo Especializado de Fiscalização do Ibama realizaram a operação de combate a garimpos de ouro na terra indígena Caiapó, no sul do Pará. Em três dias, com o apoio de três aeronaves, foram destruídas 12 balsas de mergulho, uma balsa escariante, 12 escavadeiras hidráulicas, quatro motobombas e um caminhão carregado de toras de madeira. Os agentes ambientais também apreenderam em acampamento de um garimpeiro uma arma, uma mira de precisão para espingarda e aproximadamente 700 gramas de mercúrio. A crise política que o Brasil atravessa provocou recessão econômica no país, o que ocasionou uma série de demissões em todo o território nacional. De acordo com o IBGE, 72 mil postos de trabalhos foram perdidos no estado do Pará no ano passado. Estudo do DIES, com base na Relação Anual de Informações Sociais, o RAIS, mostram que os setores que mais desempregaram no Pará foram o da administração pública, construção civil, comércio, indústria de transformação, serviços e agropecuária. Segundo o órgão, atualmente 13,5 milhões de brasileiros estão desempregados. A nível nacional, a população desocupada caiu 4,8% em relação ao trimestre encerrado em maio e chegou a 13,1 milhões de pessoas. A população ocupada chegou a 91,1 milhões de pessoas no país, um crescimento de 1,5%. O aumento da população ocupada foi influenciado pelo crescimento do mercado de trabalho informal, já que mais da metade do 1,4 milhão de empregos criados foi sem carteira assinada ou por conta própria. E vamos voltar a falar sobre saúde. Para reduzir o índice de ranceníase no país, o Ministério da Saúde iniciou um projeto de treinamento dos profissionais de saúde e da atenção básica. Serão beneficiados 20 municípios dos estados do Maranhão, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Piauí e Tocantins. Aqui no Pará, a capacitação ocorre em Belém e em Marabá. Em 2004, a taxa de detecção da ranceníase no Pará era de 92,30. Em 2015, passou para 36,15, uma redução que representa um grande avanço no diagnóstico e tratamento da ranceníase. A ranceníase sempre teve uma tendência ascendente até o ano de 2004, onde nós atingimos o pico máximo, que foi uma taxa de 92 casos para cada 100 mil habitantes. E a partir de 2005, ela só vem declinando, ano a ano, até chegar em 2016, com uma taxa de 29. Então, caímos de 92 para 29. Isso é uma tendência irreversível. Ela sempre vai continuar com esse comportamento epidemiológico. A doença está em declínio no Estado, mas ainda assim, o Pará é a quarta federação brasileira com maior incidência de ranceníase. O Estado trabalha na capacitação de profissionais da saúde para diminuir ainda mais estes índices. O diagnóstico de ranceníase, enquanto não se é capacitado, é um diagnóstico difícil. Depois que a gente faz essas capacitações, o profissional começa a entender que não é tão difícil assim e ele tem mais segurança para fazer um diagnóstico. Durante o mês de outubro e novembro, os Estados brasileiros com mais casos de ranceníase estão recebendo um treinamento para a redução da doença no país. No Pará, a capacitação ocorre nos municípios de Belém e Marabá. A Organização Pan-Americana de Saúde, em conjunto com uma fundação japonesa, denominada Nippon Foundation, resolveu entrar de uma forma mais intensiva no controle da ranceníase no sentido de reduzir efetivamente a incidência de forma mais rápida. Nesse sentido, então, foram selecionados alguns profissionais em todo o Brasil que vão atuar como instrutores, como formadores. E esses profissionais vão se deslocar às cidades que estão sendo apontadas. No caso, no Pará, temos apenas duas, que é Marabá e Belém. E nessa cidade vai ser feita uma capacitação. No caso de Belém, virão três profissionais e no período de 20 a 25 de novembro vai ser realizada uma capacitação no primeiro dia desse período teórica e nos outros dias uma capacitação prática. No último dia, que é um sábado, vai ser feito mutirão com prestação de atendimento às comunidades e essas pessoas vão poder se dirigir. São 12 unidades, no caso de Belém, e são oito unidades, me parece, no caso de Marabá. Marabá, inclusive, já está ocorrendo esta semana. Já fizeram a capacitação teórica, estão nesse momento fazendo a prática e no sábado vão concluir com esse exame da população. É importante que a sociedade também esteja atenta aos sinais da ranceníase e procure atendimento médico. Qualquer mancha que a pessoa não tenha sensibilidade é ranceníase. E isso é que os nossos profissionais, médicos principalmente, têm que entender que basta um alfinetezinho ou um instrumentozinho que nós chamamos monofilamento, que é um fiozinho de nylon, que quando é tocado na lesão e a pessoa não percebe o toque, se trata de ranceníase. E agora vamos falar no combate à violência contra a mulher. Policiais militares e guardas municipais que atuarão diretamente no atendimento às mulheres vítimas de violência no município de Marabá, no sudeste do estado do Pará, participaram nesta quarta-feira de um curso de formação. O curso faz parte de uma série de atividades relativas à luta contra a violência doméstica em municípios da região sul do Pará, promovidas pela Coordenadoria Estadual das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Pará. Atualmente, existem aproximadamente 900 processos de violência doméstica e familiar em andamento em Marabá, segundo TJPA. Deste total, quatro tratam de feminicídios. Só neste mês de outubro, 23 medidas protetivas de urgência foram expedidas no município. A Prefeitura de Rio Branco, no Acre, prorrogou o prazo para que pessoas portadoras de diabetes se cadastrem para receber insulina. O usuário tem até o dia 27 de outubro para dirigir-se às unidades de saúde e efetuar a inscrição. Priscila Pinheiro tem mais informações. Marcos, para fazer o cadastro, os usuários precisam ir até as unidades de saúde levando um documento de identificação com foto, um comprovante de residência e o cartão do Sistema Único de Saúde. Além disso, é necessária uma receita que comprove o uso de insulina. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar sobre educação. Dados divulgados esta semana pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, afirmam que mais de 50% dos alunos do terceiro ano têm nível insuficiente em leitura e na disciplina de matemática. Os dados fazem parte da Avaliação Nacional de Alfabetização. Segundo o Instituto, 54% dos alunos tiveram nível de leitura insuficiente no ano passado e 45,27% em matemática. No ano de 2014, o percentual de estudantes avaliados com nível insuficiente era um pouco maior de 56,17%. Na escrita, 33% dos estudantes apresentam proficiência insuficiente e 66% tiveram níveis adequados. As regiões Norte e Nordeste apresentam os menores resultados, com 53% e 50%. Com relação aos conhecimentos em matemática, 54% apresentam desempenho abaixo do adequado, enquanto 45% com nível suficiente. Regiões Norte e Nordeste do país foram as que obtiveram os piores resultados de leitura, com 70,21% e 69,15%, respectivamente. A pesquisa foi realizada em novembro do ano passado, em escolas públicas com pelo menos 10 estudantes matriculados, no terceiro ano do ensino fundamental. E vamos voltar a falar sobre saúde. Aqui no Estado foram realizados 195 transplantes de córnea e 57 transplantes de rim no ano passado. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre a situação atual dos transplantes realizados aqui na capital paraense. Marcos, quando a gente fala de transplante de órgãos, a gente entra aí numa situação bem complexa, desde a barreira da doação até a efetivação de uma cirurgia para transplantar esse órgão em outro paciente. Para que a gente possa entender um pouquinho essa realidade, a Ana Beltrão, que é coordenadora da Central de Transplantes aqui do Estado do Pará, está aqui comigo. Ana, vamos começar falando um pouquinho sobre como está a realidade do nosso Estado dentro da situação dos transplantes. O nosso número é considerado positivo? Então, nós temos aqui no Estado do Pará somente dois tipos de transplante. É o transplante de córnea e o transplante de rim. Devido a nós termos baixa doação de órgãos e de tecidos, principalmente de tecidos, então nós temos poucos transplantes aqui no Estado. Graças a Deus, o transplante de córnea, nós recebemos o benefício dessas córneas poderem vir de outros Estados também. Então, a situação exige atenção, porque nós precisamos ter mais doações aqui no Estado. A gente procura chamar atenção sobre esse assunto, né? Que o importante é você avisar a sua família, que é um doador de órgãos e de tecidos, para que facilite o trabalho de equipes nos hospitais. Vamos agora, então, entrar neste mérito. Por que que é baixa essa quantidade de doações no Estado? É uma questão cultural? Exato, é uma questão cultural e é uma questão complexa. Então, o paraense, ele é um indivíduo solidário, mas ele precisa ter tudo muito bem explicado, né, na hora de uma doação. Então, há necessidade que equipes dentro dos hospitais estejam preparadas para fornecer essas explicações, tirar todas as dúvidas a respeito de uma doação, ou de córnea, ou dos órgãos, para que a pessoa fique segura em relação a isso, a família se sinta segura em relação a isso. Então, nós achamos, enquanto central de transplantes, que nós precisamos trabalhar com essas equipes dentro dos hospitais, para que elas possam fornecer informações seguras, de uma maneira tranquila, para que as pessoas se sintam seguras para realizar a doação do seu familiar. Então, lembrando que só a família que autoriza, familiares de primeiro e segundo grau. Atualmente, onde é que pode ser feita essa doação? Existem regiões mais específicas do Estado onde esse possível paciente esteja, que ele pode entrar em contato com a central? A central, ela está sempre disponível a tirar dúvidas a respeito de doação de órgãos e de transplantes. Então, o Pará, ele é um Estado extenso, uma área territorial muito extensa. Então, nós dependemos do funcionamento da malha aérea. Por enquanto, é viável a doação de órgãos e tecidos em alguns polos aqui no Estado. Por exemplo, Belém, Santarém e Redenção. Fora desses polos, é um pouco mais difícil de a gente efetivar isso por causa dessa situação que nós chamamos de logística. A logística para que isso possa acontecer dentro do Estado do Pará. E quais são, Ana, as principais dúvidas de um possível doador de órgãos ou até mesmo dos seus familiares? As dúvidas são várias em relação a essa história da doação. Agora, as mais frequentes dizem respeito, assim, como vai ficar essa pessoa depois da doação. Então, os familiares têm dúvidas. Será que essas pessoas vão ficar iguais ao que eram antes e tal? Então, há necessidade de nós explicarmos que a cirurgia de doação é uma cirurgia como outra qualquer. As pessoas terão, por exemplo, o rim retirado ou o coração retirado. E essa pessoa será reconstituída através de uma sutura como se fosse uma cirurgia qualquer. A mesma coisa a córnea. A única diferença é que na córnea se faz a cirurgia para a retirada da córnea e depois se fecha a córnea. A córnea não poderá mais ser aberta, mas a fisionomia da pessoa vai ficar muito natural exatamente como ela era. Agora, pacientes, por exemplo, com doenças crônicas, um diabético, um hipertenso, ele pode fazer a doação de órgãos? Ele pode fazer a doação de órgãos e qualquer pessoa pode fazer a doação de órgãos porque, na verdade, esses doadores farão exames para doenças infectocontagiosas, para se verificar funcionamento renal, hepático, coração. Então, há exames que podem mostrar para nós se esses órgãos realmente vão ser viáveis. Então, não há uma contraindicação absoluta, a não ser no que diz respeito a doenças infecciosas graves, como, por exemplo, quem falece de infecção de múltiplos órgãos, pessoas portadoras de hepatite B, C, delta e outras doenças infectocontagiosas. Então, para isso, esse doador será submetido a exames, exames sorológicos e exames clínicos laboratoriais. A gente já viu aqui que é uma situação, o transplante depende de uma cadeia, desde a família ao profissional de saúde. Caso um familiar esteja no hospital com algum possível doador de transplante, ele comunica ao médico que gostaria de doar aquele órgão e ele não vê uma iniciativa nesse respeito. Ele pode, pessoalmente, entrar em contato com a central para tentar fazer esse contato? Pode sim, com certeza. Ele pode entrar em contato com a central de transplante do estado. Nós temos um celular ativo 24 horas ao dia. Temos também um e-mail. Então, a pessoa pode nos contactar. No site da CESPA, nós temos esse contato. E todo mundo pode usar esse contato para esclarecer dúvidas, perguntar a respeito de doação. E não se deixe ficar em dúvida com isso. É importante esclarecer. Mesmo que a equipe médica daquele hospital não possa realizar isso, nós estamos ali com um plantão eficiente, 24 horas ao dia. Você acha qual é a grande mensagem que as pessoas têm que ter quando a gente fala de doação de órgãos? A grande mensagem, quando falamos de doação de órgãos, é as pessoas explicarem para a família que são doadoras. Isso facilita o trabalho das equipes, da central de transplante, saber que aquela pessoa queria ser uma doadora de órgãos ou tecidos como a córnea. Então, a mensagem é essa. Na hora da reunião familiar, nos almoços de domingo, diga para a sua família, eu sou um doador. E também é importante a gente destacar que, às vezes, uma pessoa pode salvar a vida de várias outras. Exatamente. Uma única doação pode salvar inúmeras vidas, já que vários órgãos podem ser utilizados. Se não são utilizados aqui no Pará, a gente pode encaminhar esses órgãos para utilização em outros estados. Então, tudo pode ser utilizado. Com certeza. Obrigada, Ana, pelos seus esclarecimentos. Marcos, eu volto aí no estúdio já com você. Em Belém, mais de 20 mil idosos devem ser incluídos no Cadastro Único para que não percam o benefício de prestação continuada. O benefício é concedido para idosos acima de 65 anos ou deficientes em qualquer idade. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, esse credenciamento pode ser feito por qualquer parente do idoso que resida na mesma casa e que seja maior de 16 anos. Essa pessoa deve portar todos os documentos do idoso, que é a identidade, o CPF, o título de eleitor, o comprovante de residência ou a certidão de nascimento ou casamento. Lembrando que também devem ser levados os documentos de todas as pessoas que residem no mesmo local. O Cadastro Único pode ser feito até o dia 31 de dezembro, com o risco de perder o benefício. Esse cadastro deve ser feito no Centro de Referência de Assistência Social, mais próximo da casa do idoso, em horário comercial. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 988-02-3444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição os cuidados com a incidência de raios no inverno amazônico. As dicas para quem vai fazer o Enem. E Estante Mágica é atração na Feira Literária do Xingu. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar do inverno amazônico. Casos de mortes de pessoas atingidas por raios levantam o debate sobre prevenção. O Instituto Nacional de Meteorologia atenta para a prevenção destes acidentes. Nos dois casos, há uma situação comum. As vítimas estavam em um local descoberto durante uma forte chuva. Situações como essa aumentam a possibilidade de uma pessoa ser atingida por um raio. O raio que vem na terra, ele vem em direção a um ponto mais alto. Então, as pessoas estão expostas. De nuvem para nuvem, você só vê o relâmpago, aquele clarão. Quando ele chega à terra, causa mortes. Por quê? Quem está normalmente no interior, em campo, é muito aberto. E que tenha uma árvore de grande porte, a gente costuma dizer que o raio é preguiçoso. Ele vem naquela árvore e acaba atingindo todos os que estiverem no local. O inverno amazônico está indo embora. Mas como em Belém não precisa ser inverno para chover, é preciso estar atento às consequências da chuva. Entre elas, os raios. Até porque o mês de maio é o mais propício para a incidência de descargas elétricas. O mês de maio é um mês de transição, começa pela transição do período mais chuvoso para o menos chuvoso. Então, o deslocamento do sol, quando passa acima da linha do Equador, provoca um forte aquecimento no oceano. E aqui na superfície, nós vamos ter menos cobertura de nuvens e grande quantidade de radiação do sol. Então, vai ter muito calor e umidade entrando do oceano. E essa umidade, ela tem mais, possui mais cloreto de sódio, sal. Então, há formação de nuvens no período da tarde e em curto período de tempo. Essa formação de nuvens é que ioniza as moléculas de água que causam as cargas positivas e cargas negativas. E essas descargas elétricas ocorrem exatamente quando desestabiliza, seja entre a terra e a nuvem ou entre de nuvem para nuvem. Nos 12 primeiros dias de maio, já foram registradas 72.920 descargas elétricas no Pará. O estado só perde para o Amazonas, no que se refere à incidência de raios. Por isso, com chuva forte, não pode bobear. Você está bem protegido do raio quando está dentro de casa, dentro de um carro, principalmente dentro de carro. Você está protegido. Agora, não pode é sair e ficar em um local totalmente isolado. Quem está fazendo a sua atividade rural, é com um terçado na mão, uma inchada, ou próximo de qualquer objeto metálico, é um fatalmente, pode ser atingido por um raio. E isso acontece muito nesse período, principalmente o mês de dezembro e o mês de maio, é onde acontece a maior quantidade de mortes aqui no estado do Pará. O Amapá recebe, neste sábado, sessões com 16 filmes para comemorar o Dia Internacional da Animação, maior evento de cinema simultâneo do Brasil. A programação deste ano celebra os 100 anos de animação brasileira e acontece simultaneamente em mais de 200 cidades no país. Priscila Pinheiro tem mais informações. Marcos, a proposta do Dia Internacional da Animação é mostrar a diversidade do cinema, divulgar obras e fortalecer a cultura. No Amapá, a programação será neste sábado, a partir das 19h, na Praça Floriano Peixoto. A entrada é gratuita. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. A Defensoria Pública do Estado do Pará é uma das indicadas para o 14º Prêmio Inovare, que reconhece práticas que contribuam para o aprimoramento da justiça brasileira. A instituição foi reconhecida por causa da atuação na defesa dos direitos indígenas no Estado do Pará, mais especificamente, com ações para a inclusão dos nomes étnicos em sua etnia de origem, na cestidão de nascimento de indígenas, visando conceder cidadania diferenciada aos indígenas. As práticas de defesa dos direitos indígenas, realizadas pelo Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos, e ações estratégicas, visam garantir procedimentos que já é previsto na Constituição Federal desde 1988, porém, ainda é descumprido por cartórios de registro civil. O Prêmio Inovare representa o reconhecimento do trabalho que o órgão vem fazendo com as comunidades indígenas do Pará. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta sexta-feira em alguns municípios da Amazônia. Em Corotá, no Maranhão, o céu ficará encoberto e o clima deverá permanecer quente durante todo o fim de semana. A temperatura mínima será de 26 graus e a máxima de 40. Em Santana, no estado do Amapá, o tempo será parcialmente nublado. Não há previsão de chuvas. Os termômetros marcam temperatura mínima de 26 graus e máxima de 32. E em Tangará da Serra, no Mato Grosso, a previsão para o início do final de semana é de céu encoberto com poucas nuvens. Também não há possibilidade de chuvas. A temperatura varia entre 25 e 32 graus. A Escola de Música da Universidade Federal do Pará realiza mais uma amostra de violoncelos. A segunda amostra traz programação educativa e concertos. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, o evento promoverá aulas, palestras e atividades pedagógicas para a comunidade paraense que estiver interessada em conhecer mais sobre violoncelo. Ao fim de cada dia de evento, também será realizado um concerto no Teatro da Paz. Esse concerto é aberto ao público e totalmente gratuito. Basta retirar o ingresso com antecedência na bilheteria do teatro. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. Uma pesquisa divulgada pela Organização Internacional de Combate à Pobreza mostra que 86% das mulheres brasileiras sofreram assédio em público em suas cidades. No Brasil, a região centro-oeste é onde as mulheres mais sofreram assédio nas ruas, com 92% de incidência do problema. Em seguida, veio o norte, com 88%, nordeste e sudeste, com 86% e sul, com 85%. A notícia mais recente sobre os assédios aconteceu em São Paulo. O caso que ocorreu em São Paulo não foi considerado estupro pela autoridade policial, porque não houve a violência física, não houve a força contra a vítima. A vítima até narrou que ela nem percebeu o que estava acontecendo. Ela só veio perceber depois que ela tomou o susto com a ejaculação do agressor. Então, aquela autoridade policial achou melhor enquadrar na importunação ofensiva ao pudor, que não é considerado crime, e sim contravenção penal. A pena é menor. É necessário analisar a conduta do cidadão, para ver se vai ser enquadrado em crime ou contravenção. Na capital paraense, a delegacia especializada no atendimento à mulher não registrou ocorrências de assédio nos últimos dois anos. Esse ano, nem ano passado, nós não tivemos registro desses casos aqui em Belém. Não quer dizer que não tenham ocorrido. Pode ter ocorrido, mas a vítima ficou envergonhada de denunciar. É importante, não só para uma estatística, mas também para um estudo, para saber como é, o que está acontecendo aqui em Belém. Mas o fato de não ter registro não significa que não aconteça. Rose viveu uma situação complicada no transporte coletivo. Uma situação constrangedora. Eu estava levando meu filho ao médico, né, e eu fui dar de mamar ele. E o cidadão sentou do meu lado, no caso, e não parava de olhar para o meu seio. Aquilo me incomodou, claro, eu consegui esconder. Mas mesmo assim, aquela pessoa continuava olhando, meu filho continuou chorando. Então eu, no caso, escondi, parei de dar de mamar, porque eu me senti mal. Eu não podia gritar, não podia chamar ajuda, porque não tinha ninguém ali para me ajudar. No caso, eu procurei realmente um posto da polícia. E eu fui lá e pedi ajuda para eles. Desci do ônibus, no caso, e procurei ajuda para eles, porque eu sozinha não podia. E eles me orientaram para fazer. Luene não passou por nenhuma situação desse tipo, mas uma amiga precisou até de atendimento psicológico. Principalmente nunca prevenciei nenhuma, mas eu tive relatos de amigas que já passaram por muitas situações constrangedoras. De olhares maliciosos, de mãos indesejadas, onde ela mexeu muito com o psicológico dela. E ela teve que procurar ajuda a decorrência disso. Para a delegada Janice Aguiar, cada caso precisa ser analisado individualmente. E as pessoas precisam entender o que é ou não um crime. Se a conduta houver toque, um toque na parte íntima da vítima, sim, pode ser considerado estupro. E se houver violência, com certeza. Vai depender tudo do que o cidadão fez com relação à vítima. Até o dia da prova do Enem, vamos exibir aqui no Nazaré Notícias, dicas importantes e especiais para os candidatos. Hoje, confira as informações do professor Ricardinho Ribeiro, sobre geometria espacial. Olá, eu sou o professor Ricardinho Ribeiro, de matemática. E a minha dica do Enem hoje é sobre geometria espacial. Fique muito atento às figuras mais próximas do nosso cotidiano, como o cilindro, cone, esfera, os prismas e o cubo. Muita atenção nas questões em que envolve volume. Lembrar que volume é a área da base vezes a altura. Porém, em figuras como cone, por exemplo, esse volume fica dividido por três. Muito obrigado. Eu sou o professor Ricardinho, de matemática. E essa foi a minha dica para o Enem. Personagens sobrenaturais, bem como o medo real, escrito por autores ao longo de centenas de anos, estarão em debate na terceira edição do Thriller in the Book, Convenção das Bruxas, O maior evento de literatura de terror do Estado do Pará, acontece nos dias 27 e 28 de outubro, em uma livraria do Shopping Pátio Belém, na Travessa Padre Eutíquio, aqui na capital paraense. Um projeto mantido pelo SESI de Altamira será uma das atrações da Primeira Feira Literária Internacional do Xingu, que acontece entre os dias 31 de outubro e 3 de novembro. E por meio do Estante Mágica, o SESI irá lançar durante a Flix os livros que foram escritos pelas crianças da escola. Já pensou em escrever um livro? Não? Pois essa turminha aqui não só pensou, como publicou. E os livros já estão na internet, à disposição de qualquer leitor. Os livros foram publicados neste site, o estantemagica.com.br, um projeto pedagógico para escolas que incentiva alunos a entrar no mundo da literatura. Aqui, as escolas ficam sabendo como participar do projeto, inscrever os alunos e publicar os livros. Várias literaturas escritas pelos alunos estão neste espaço e podem ser acessadas facilmente. São milhares de e-books que revelam os pensamentos de pequenos, como o Carlos, de 9 anos, e a Gabriele, de 10, que são alunos do SESI, em Altamira, e já publicaram um livro cada um. O projeto é tão encantador que faz com que eles viajem contando suas histórias. Ele fala sobre como meu avô passou a vida. A minha avó tinha muita necessidade e ele queria dar uma vida melhor para minha avó. E decidiu fugir de casa com 15 anos, decidiu ser garimpeiro para dar uma vida melhor para minha avó. Eu falo sobre a minha avó, porque ela casou com o meu avô e veio para cá, por causa que a família do meu avô estava para cá e a família da minha avó está para lá ainda. Aí ela veio para cá, ela estava trazendo três filhos, que eram a minha mãe e os meus dois tios. Os meus dois tios, um é da minha avó e outro é do meu avô, só do meu avô, que ela é madrasta dele. A turminha é coordenada pela Ellen, que toca o projeto com todo o carinho do mundo. É um projeto inovador, é o primeiro ano que está acontecendo aqui em Altamire, na nossa escola. E o projeto desenvolve escritores, pequenos escritores. E nele foi dada a oportunidade para que cada criança tivesse a oportunidade de escrever um livro. Ela ilustra o livro e ela escreve a sua própria história. Mais de 500 livros já foram publicados e 211 estarão à disposição do público na Flix. O interessante é que eles dizem assim, esse é o meu primeiro de muitos, eles falam já, né? Outros já estão vendendo, comercializando, botando no Facebook para vender. Eles gostaram mesmo da experiência, foi muito boa. A feira que acontece em Altamire entre os dias 31 de outubro e 3 de novembro é promovida pela Universidade Federal do Pará, com apoio de vários parceiros. Entre os escritores de renome internacional, nós teremos os escritores Carlos e a Gabriele, que por enquanto estão assim, levando a vida normalmente. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, número 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho